Não me atrapalhe, não me atrapalhe, porque hoje eu tô que tô. Começar o ano daquele jeito, entendeu? Com notícia boa, faça assim, pra cima, pra cima, isso, pra... Levante, meu filho, levante. Vou fazer um descarregador pra cima, isso, pra baixo, isso, pra cima, pra baixo, mas é bicha, meu Deus do céu. Tô pegando as coisas boas desse ano, já antes que os outros peguem. Eu já tô pegando as corras boas antes que os outros peguem. Isso, pegue, meu filho, pegue, vá. Ei, e o gás? Vai ter gás esse ano ou não vai? Esse ano eu tenho que ter muito gás, pra minhas netas desse ano, tem que ter muito gás. Olha, eu tô vendo aqui que esse ano já começou com tudo, esses pedidos do gás chegando. E 5, e 6, e 10, e 20, dá uma vez aí, bora, Fê, vamos ver. Vamos ver qual o risco que chegou hoje, bora. Olha, Carreirão. Solta, solta esse vídeo. Carreirão. Tchá. Bom dia, Erli. É Carol aqui do Conde, todo dia assiste o seu programa. Manda um gás pra mim. Tchá. Manda um gás. Não tá ligado no seu canal. Manda um gás. Não tem dinheiro pra pagar nada. Tchá. Manda um gás. Tchá. Erli, manda um gás, que o gás já acabou. Minha vó tava pegando lenha pra poder cozinhar. Manda um gás. Fui aqui pra Patos. Bom dia, Erli. Aqui é Paulo de Santa Rita, de Tchá de Cronauta. Erli, é belo gás, Erli. Tem um pessoal de gás pra fazer o almoço. Tchá. Eu sou do Melanderias, eu quero um gás. Tchá. Tchá. Pessoal de Patos, Santa Rita, vai mandando pra gente aqui, Vim. Daqui a pouco vou divulgar o ganhador, primeiro ganhador de 2020 daqui a pouco. Primeiro ganhador de 2020. Onde é que desliga? Grave, 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 grave. Onde é que desliga esse homem? Não desliga não, até... É... 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 Mande pra mim. Grave. Olha, eu vou começar a ver aqui nas minhas cartas. Tá? Tá? Pode pegar minha troca de energia. Vou começar a ver aqui nas minhas cartas. Essas cartas conseguem ver o futuro de um jeito, entendeu? Já até morrei aqui, ó. E eu vou começar a ver agora pra Karine Tenório. Veja. Tá! É uma mulher que eu gosto. Karine é uma mulher... Ai. Eu gosto. Karine é uma mulher de energia. Não é tá, não é Tenório. 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 Gosto. E eu vou começar a ver aqui pra ela, olha. Ela entrou esse ano sem ninguém. Ela começou o ano sem ninguém. É, a mão passou agora. Ela começou no zero, ela começou energizada. Tá aqui, número zero. Porém, ela vai viajar, esse madame. Ela me encontrei com ela, né? Esse madame, o que eu mais quero é viajar. Você vai viajar. Nem que seja aqui pra Santa Rita, Tibiridão e você vai viajar. Aí ela, maravilhosa, linda e bonita. Porém, aqui nas cartas eu consigo ver que é com outra pessoa. Oi. Pode ser ela e mais duas pessoas. Pode ser... Não, pode ser ela e a filha. Pode ser ela com alguém, eu não sei. Pode ser ela. Pode ser pra um... A filha e outro. Ela e mais duas pessoas. Não sei, você não venha a medir o que você não sabe. Ela e mais duas. Se você não sabe, a verdade, você não sabe. Viu? Então, aqui tem dizendo que ela vai viajar com mais alguém. Então, deixa aqui pra ela... Vai viajar. Não vou dizer que ela vai... Cara, ela não precisa. Ela é uma mulher diferente. Ela é uma mulher imponderante. Como é que é o nome? Ela é uma mulher que ela não precisa. Entendeu? Ó, Rubem Júnior. O Rubem Júnior. Ano passado eu tenho dito a ele que ele ia casar. Ele disse, sai, madame Mel. Eu quero uma fulana. Mas assim, a previsão de Rubem Júnior casar é igual... É o quê? Não, mas ano passado ele queria... Ele queria... Ah, eu quero... O que ele mais queria era casar. Ficar bonito é uma coisa que a gente... É a mesma coisa de ser, né? Não tem jeito. É a previsão de... Não, mas tá bom. Eu disse, vai lá. Então, casou. Fica calado. Rubem Júnior casou. Então, segura as pontas, Rubens. 2020 é um ano de prosperidade. Segura as pontas. As pontas que eu digo é assim. Segura as pontas da vida. Pra brigar pra vida. Viu? Porque esse ano é um ano de novidades. É o que eu tô dizendo. Novidades. Por falar em novidades, já vou encerrar aqui abrindo as minhas cartas pra você. Minha vala, minha velha. Olha. Agora. Número um é você, Erle. Um. Você. Número... Outro número um, quem é? Número um. Ah. Outro um. Ah. É o goleiro. Sua esposa. A minha mulher. Tá do seu lado. Sua assessora. Baixinha. Sua produtora. Minha baixinha. E eu vejo aqui. Eu não queria tirar essa carta. Aquela menina direita, amarela, aqui de amarelo, cabelo louro. Não tem, nunca vi ela. Mas eu sei que ela tem um cabelo louro. Eu sinto nas cartas. E é? E eu vejo aqui na próxima carta. E é isso? Empareado. Mais dois meninos vem esse ano. Pra mim? Mais dois. Eu acho que é um casal de gêmea. Agora. Já tem uns dois gêmeos, já tem uma menina. Agora vem, mas eu não sonho, não. Olha, como é o nome da mulher? Qual é o nome da mulher? Cíntia. Cíntia, tá aqui essa carta. Olha, que eu vou deixar pra você. Mais dois. Eu vou ter que comprar os 602, um carro. Vou andar carulho e eu não vi. Vou andar de novo. Tá aqui. Prepare que esse ano é o ano da prosperidade. Compre muito leite, muito mocilô. Porque vai chegar a menina aí. Vê só o colidinho, viu? Não olha muito pra mim, não, viu? Mais dois. Mais dois. Já tem três. Cinco. Uma mulher seis. Vai montar um time de futebol. Mais duas calopsitas, sete. Mais três periquitos, oito. Já perdi até as pontas. Ó, agora há pouco eu estive no Mercado Central, mostrando de uma forma irreverente, né? Pra gente tratar de ressaca, né? Abrir uma brincadeira. Só que a Anne Gomes vai trazer agora informações, conversando com uma profissional, né? Uma nutricionista. É isso, Kiki? Tá? Conversando com uma nutricionista sobre o que fazer pra hidratar. Terminou o ano novo. E exagerou nos goró, né? Tá tremendo, comeu demais, tá com aquele bucho inchado. Anne Gomes, vai, Anne! Tu vai ter mais um menino esse ano, viu, Anne? Essa é boa, essa é boa. Eita que essa é boa. Primeiro de janeiro. E aí, exagerou. Tomou todas. Era pra tomar só uma. Tomou bem umas 35. Acabou de abrir os olhos, o mundo rodou e veio aquela sensação de que você bebeu um pouco mais. Calma, tá, gente? Tudo tem jeito. Tô aqui no Mercado Central pra te ajudar a curar essa ressaca. Sim, meu amigo. Porque dá pra curar a ressaca e de maneira natural. Nada de você correr pra farmácia, se entupir de remédio, não. O certo era você ter evitado. Já que você exagerou, vamos te ajudar. Estou aqui com uma pessoa que vai nos ajudar nessa missão, que é a nutricionista Ana Paula Leal. Ana Paula, o certo mesmo é como eu falei, né? Era bom que o pessoal tivesse manerado ou até mesmo se preparado. Dá pra gente se preparar quando você já sabe que vai beber um pouquinho a mais? Dá sim, pra se preparar. Então é importante, assim, você manter o estômago sempre cheio, não beber de estômago vazio. Sempre intercalar o álcool com o líquido, como a água, que é pra poder hidratar. Porque diferente do que as pessoas acham que o álcool é diurético, ele, pelo contrário, ele vai lhe desidratar. Então é sempre você intercalar a água e álcool pra evitar essa ressaca. E de preferência não exagerar no álcool, né? Certo é não beber demais, tá, galera? Dá pra beber um pouquinho? Dá, mas não exagere. Mas aí os nossos amigos de casa, nesse dia 1º de janeiro, tomaram todas. Vamos ajudá-los a levantar da cama e curar essa ressaca. Dá pra curar? Com certeza. Aquela sensação de mal-estar, náuseas, enjoo, pode ser curado primeiro com bastante líquido. Água em primeiro lugar. Água de coco, porque ele é rico em sais minerais e vai hidratar todos os minerais perdidos durante esse excesso de álcool. Banana, que é rica em potássio. Ah, então já que você começou a falar da banana, vamos dar uma circulada? Flavinho, venha cá. Eu vou dar uma voltinha aqui com a Ana Paula na feira. A gente tá no Mercado Central e a gente vai agora te mostrar que existem algumas frutas, principalmente, que têm essa função de te ajudar. Já que a Ana Paula falou da banana, tô aqui com um monte de banana. Banana vai ajudar? Banana sim. A banana é rica em potássio e o fígado é o órgão mais prejudicado com a ingestão do álcool. E aí ele perde muito potássio. A melhor forma de repor é comer, ingerindo banana. Ana, outra dúvida. O pessoal que gosta de apreciar uma branquinha gosta muito de umas frutas mais cítricas, né? O limão, o caju. Ali eu tô vendo ali uma banca de abacaxi. Posso comer abacaxi? Nesse momento de ressaca, como o estômago já tá um pouquinho irritado, essas frutas ácidas, elas tendem a irritar um pouco mais. Então, de preferência, as frutas mais leves. Melão, que tem muito líquido. Melancia tem muito líquido. Então, essas frutas vão ajudar a neutralizar o seu organismo, pra depois você voltar a comer todas as frutas sem problema. O importante é fazer refeições fracionadas, de no mínimo de 3 em 3 horas, pra poder o organismo se organizar, se estabilizar, evitar frituras, evitar alimentos muito gordurosos, pra poder ter uma boa recuperação e não exagerar mais no álcool. Então, vamos só dar uma outra volta aqui nessas frutas. Já mostrei que a banana, ela dá certo. Já mostrei que o abacaxi, o limão, a laranja, agora não é hora, tá? Já que você aí chutou o balde, não vai aí entrar nessas frutas. Tem que ser uma fruta mais leve, que vai te ajudar aí a recuperar essa energia. Isso, tem que recuperar a energia, tem que recuperar os nutrientes que foram eliminados com esse excesso do álcool. Então, a vitamina C presente no caju também... O caju pode. O caju pode. O caju pode. Tem a vitamina C, assim como a laranja, que não é permitida agora, então a vitamina C do caju é permitida pra restabelecer o nosso organismo. Agora, não tá descendo nada. É melhor comer a fruta in natura ou um suco pode? O suco pode, até porque eu preciso de líquido, eu preciso repor líquidos. Então, assim, se eu não tô conseguindo mastigar, eu tô só bebendo líquido, eu posso beber o suco de fruta assim. E a água de coco sempre, principalmente porque ela é muito rica em nutrientes. Portanto, se você exagerou, meu amigo, as dicas já foram dadas. Vai nas frutas, cuidado com as frutas cítricas, muita água, água normal, água de coco e evitar os excessos. Na próxima vez, não encha a cara em nome de Jesus, não, tá bom? Tá dado o recado, Erli. Olha aí, Anny Gomes, gostei da pergunta de Anny. E se você tiver daquele... Não desce nada, faz o quê? Conhece, hein, Anny Gomes? Pergunta incisiva, cirúrgica. Se tá daquele jeito, que não desce nada, faz o quê? Olha ali, ó. Eita, ressaca! Chega, tubarão! O primeiro giroplay, gostou? É, tubarão flex do ano. Deixa eu ver aqui com ela aqui, as últimas pra agora. Eu não ia nem falar, mas já tava arrumando as coisas pra ir embora, mas tem que falar mais agora. Mãe, só pra gente fechar. Manhão, manhão, já não quer. Não me chamo mais pra esse programa, não me chamo mais pra cá. Previsões pra esse programa. Me chamando de mãe o tempo todo, eu não pari esse homem. Previsão pra... Não bata nesse negócio, pra esse negócio não cair. Que eu sinto que isso aqui vai sair daqui. Eu prevenço que isso aqui não vai... Não vai existir mais esse negócio aqui azul, escuro. Tô desempregado? Não. Ainda vai mudar isso aqui. Vai, vai, vai. Eu vou transformar esse... Vai. Cenário aqui no cenário... Sua previsão é que vai mudar muita porra aqui. Eu tenho fé nisso. Mas que eu continuo aqui. Você continua. Deixa eu fazer previsão aqui, que já me pediram aqui pra Fernanda Albuquerque, né? Essa mulher que chegou, eu vejo que ela é uma aquariana. Aquariana. Do signo de aquário, né? É uma mulher serena, entendeu? É uma mulher que ela vê o futuro dela além das coisas. Então, quando ela veio pra TV Tambaú, ela já estava vendo o sucesso dela. E eu digo, Fernandinha, muito sucesso a você, como também a você, Erli. Erli é de gêmeos. Então, gêmeos, você já viu como é que é. O homem não para quieto. O homem parece que tem uma pilha no pé do homem, entendeu? Não para quieto, mas é um homem de sucesso. A Fernanda Albuquerque também. É uma mulher aí, ó. Ela sabe conversar. É psicóloga, né? A mulher é psicóloga. Por isso que eu vim no vácuo. Ela chegou e eu vim assim, chegando junto com ela. Chegou e chegando os dois. Abriu a brecha aqui, hein? E pra terminar, Aldo Schuller, o que eu tenho pra dizer pra Aldo Schuller? É casa comigo. Que onda! Não é de hoje que eu vim pra essa TV fazer previsão pro povo e ele tá lá, coisa mais linda. É o homem mais... Já pensou na voz daquela fungã no seu cangote? Ave Maria, é o homem mais bonito da TV Tambaú. Um beijo, meu querido Aldo. É da hora, o Tambaú no Terce está só começando. Não, não. É outra coisa. É outra... Bora ver logo esse gás, viu? Ela quer ir embora daqui. Vamos aqui. Deixa eu agradecer ela aqui. Ela vai voltar. Vou fazer um compromisso aqui pra ela voltar todo começo de mês. Vai me pagar alguma coisa, você? Aí é com o André Vargas lá em cima. Não, aí é com ninguém. Aí é com você. Porque você que tá me colocando aqui nessa roda, Deixa eu trazer o primeiro ganhador do gás do ano. Primeiro de janeiro! Primeiro gás do ano! Quem é que vai levar? Primeiro gás! Vai lá! O gás! Eu sou do Mário Andreaz, eu quero um gás. Essa aí, ó. De Mário Andreaz, é baiê. Eu quero que você venha aqui receber o primeiro do ano. Rapaz, volta aquela imagem lá. Saiu um aluno, foi no fim do turno do ganhador. Cadê? Não, eu não vi. A luz, ó. Ó, tem a luz ali, ó. A luz. É um candinheiro, né? É um candinheiro. É um fogo, né? Uma luz, uma chama. Um fóssil. Por isso que eu digo, ó. Eu vim de verde hoje aqui, no primeiro do ano. Porque o verde é esperança. A esperança é a última que morre. Chega, mãe. Chega, mãe. Eu vou embora. Eu não quero mais vir nesse programa. Não gostei dessa intimidade. Como? Hoje o tambaú da gente é apresentado por ela. Poliana Sorrentino. Vai, pole! Vai, pole! Esse ano promete. Dia9. Ai, nem 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 namalou. Dia19. Ai, nem? Dia19. amam. Sonho. fåio μπο...? m britannidos.